Oi, gente! Hoje eu trago pra vocês mais um top 10 de produtos pra cabelos cacheados, crespos e ondulados. E nesse top 10 de hoje só tem gel, gelatina, geleia, seiva, produtos nesse formato, né, nesse estilo. E eu já tava querendo trazer esse top 10 pra vocês há bastante tempo, porque esse é um tipo de produto que pode dar muito certo ou pode dar muito errado, sabe? Tem produtos que não funcionam, que não cumprem com aquilo que prometem e depende muito do seu tipo de cabelo também. Tem gés, né? Inclusive, eu tava em dúvida como que era o plural de gel, tá, gente? Mas pelo que eu pesquisei aqui, é gés mesmo, tá? Sigo falando gés. Enfim, tem muitos gés, gelatinas, que ficam perfeitos num tipo de cabelo, mas em outro tipo não dá certo, não fica com efeito legal. Então eu vou passar aqui pra vocês aqueles que dão certo pra mim, pro meu tipo de cabelo, que eu realmente aprovei super. E, assim, tem vários que eu já testei por aí e que eu não gostei e realmente eu não coloquei nesse top 10. Então, assim, foi super selecionado aqui pra vocês. Antes de tudo, né, se você gosta de vídeos assim, nesse formato, clica muito aqui no gostei pra eu saber. E me conta aqui nos comentários quais outros vídeos de top 10 vocês querem ver por aqui, tá bom? De outros produtos, não só de cabelo, né? Mas de repente, se vocês quiserem um top 10 de algum produto de maquiagem, top 10 batons, bases, corretivos, sei lá, top 10 condicionadores... Enfim, me contem tudo aqui nos comentários que eu tô de olho. Então vamos lá, deixa eu ver por onde eu começo. Ah, já sei. Ah, lembrando que esses top 10, eles não são por ordem, tipo assim, ah, o primeiro é o melhor, o último é o pior. Não, tá em ordem aleatória. Porque eu acho muito difícil, sabe, colocar numa ordem. Porque cada um desses produtos aqui dá um efeito diferente no meu cabelo. Claro que tem uns que são mais favoritos do que os outros, mas nem todos, sabe? Tem uns que eu gosto do mesmo jeito, mas eles têm funções diferentes. Então fica meio difícil de especificar, assim, no top 10, sabe? Mas vamos lá, vou começar com a seiva modeladora da Soul Power, que não tinha como eu não colocar essa seiva, assim. Vocês sabem que esse é um dos meus produtos favoritos, assim. Desde que eu conheci essa seiva, eu nunca mais parei de usar. Costumo dizer que ela é a seiva salva cabelo. Mas o nome dela, de verdade, é a seiva modeladora Modeling Curls. Ela tem uma textura muito diferente. Vou até colocar aqui, ó, pra vocês verem. Ó, é uma textura super líquida. É como se fosse um gel, assim, bem fluido. E esse produto aqui é maravilhoso. Eu uso tanto no final da finalização, depois que eu já apliquei o creme de pentear. Eu vou aplicando a seiva de forma geral, porque eu sinto que ajuda a definir mais os cachos. Tanto um pouco depois, assim, sei lá, fiz uma finalização que não deu certo, o produto não funcionou. Ou eu fiz uma técnica que não ficou legal. Aí eu venho depois, quando eu vejo que o cabelo começou a secar e aí não ficou tão legal, sabe? Eu venho depois com a seiva, aplico assim por cima e, vocês não têm noção, salva o cabelo. Por isso que eu chamo de seiva salva cabelo. E também no day after, eu gosto de aplicar ela. Ela funciona tanto se você molhar, né, o cabelo novamente no day after, algumas partes, quanto se você deixar o cabelo seco, né? No meu cabelo direto, assim, eu aplico ela em algumas mechas secas mesmo no day after e super funciona pra mim, tá? Então, assim, é um produto muito versátil e eu amo. Eu não costumo usar ela muito pra fazer acabamento de penteado. Porque eu acho que a função dela, assim, ela me dá tanta definição, tanto brilho, reduz, assim, o frizz em excesso também, que eu acho que nem vale a pena usar só pra um acabamento de penteado, sabe? Pra acabamento de penteado, eu tenho outros produtinhos aqui, outras gelatinas que eu acho que funcionam mais. E também, por ela ter essa questão de deixar o cabelo mais leve, né, os cachos mais soltos, quando eu aplico ela, ela não deixa o cabelo com aquele efeito rígido, sabe? Não, ela deixa o cabelo solto, mas super definido. Então, eu sinto que ela não segura tão bem o baby hair, tá? Tem outro produto aqui, outros produtos que eu gosto mais de usar pra segurar o baby hair. O próximo produto que eu vou indicar pra vocês é esse gel da Scala, da linha Mais Cachos. Aqui diz que ele é um gel pro day after, mas funciona muito na finalização também. Eu já fiz finalização com ele aqui no canal, no vídeo de rotina capilar completa com Scala. Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Eu usei ele na finalização e ajuda muito na definição, ajuda a deixar os cachos mais definidos. E no day after também funciona, já usei. Já usei ele pra acabamento de penteado, também funciona. E ele rende muito. Esse é um ponto muito positivo, porque ele, sabe, ele dura bastante. Você coloca um pouquinho e ele rende. E uma coisa que eu não gosto, assim, um ponto negativo, é que o cheiro dele não me agrada. Não sei, assim, eu acho que ele tem um cheirinho... Não sei explicar, mas eu não curto muito o cheiro dele. Mas ele tem uma textura de gel, mas é um pouco mais firme, ó. A ceiva, ela é completamente líquida, né, a anterior. Já esse gelzinho aqui, ele tem uma textura mais... um pouquinho mais densa. Mas também não chega a ser uma gelatina. O cheiro tem alguma coisa que não me agrada, eu não sei explicar. Mas, assim, nada demais, tá? O uso normal, você aplica, passou um tempo, você já nem sente mais o cheiro. E não resseca o cabelo. Todos esses que eu vou indicar aqui, eu não senti que ressecou o meu cabelo. Ou que deu alguma coisa nesse sentido. Senão, eu não estaria indicando, não é mesmo? Mas, como eu falei, tudo depende do seu tipo de cabelo, né? Você tem que testar pra ver qual vai ser o efeito que vai dar no seu cabelo. Próximo produto que não tinha como não falar aqui é o gel de babosa da Salon Line. Assim, gente, é um produto que eu já usei demais, que eu uso bastante. E pra mim, a melhor função dele, assim, a função perfeita é pra acabamento de penteado. Por quê? Porque ele tem uma textura leve, mas ao mesmo tempo, ele deixa o cabelo mais firme, né? Então, vamos supor, vou fazer um coque. Eu amo usar ele pra puxar aqui, sabe? Pra prender. E ele não deixa aquele efeito esbranquiçado. Então, eu posso fazer coque usando ele, tipo, três dias seguidos, aplicando na raiz do meu cabelo. Que não vai ficar com aquele efeito esbranquiçado, não vai acumular. Pelo menos no meu cabelo não acontece isso. Então, é um ponto muito positivo. Deixa eu tentar tirar aqui, ó. Achei que não ia ter mais, porque ele acabou. Mas vamos lá. Aí, foi a consistência dele. É assim. Enfim, é um produto que, assim, eu gosto demais, demais mesmo. E vale super a pena. E aí, quando eu quero, né, um produto mais power pra fazer um baby hair, pra fazer, às vezes, um penteado bem lambidinho mesmo, assim, aquela coisa assim, que o negócio vai ficar ali quietinho, eu gosto de usar essa gelatina que é a Curly Gelatin, da Soul Power. Essa daqui, sério, sempre que eu vou fazer baby hair, eu gosto de apostar nela, porque você faz o baby hair e ele fica intacto o dia inteiro. Então, é um tipo de gelatina que me dá bastante essa fixação. E, assim, ela é perfeita também pra quem gosta de muita definição e fixação na finalização. Então, você pode usar ela junto com o creme de pentear ou depois, né, enfim, você pode fazer uma misturinha ou aplicar depois. Mas não é o tipo que eu mais gosto de usar, assim. Vocês já repararam que eu não sou muito de usar gelatina na finalização, né? Ou eu uso uma seiva, um gel mais líquido, ou eu não uso nada. As gelatinas, geralmente, eu gosto de usar pra fazer acabamento de penteado mesmo. Eu não sou muito de usar gelatina na finalização. Mas, se você gosta de definição, essa daqui é uma boa. Não resseca o cabelo. Ela é dessas que deixa o cabelo mais fixado mesmo, sabe? Ela tem uma consistência super firme. Aqui, ó, eu viro aqui no pote e ela não cai. Ela meio que forma, assim, uns pedacinhos. Mas, como eu falei, ela não acumula, assim, não deixa o cabelo com falsa caspa e tal. Pelo menos no meu, não deu nada disso. Outra coisa sobre falsa caspa é que você tem que estar de olho ao creme de pentear que você usou antes. Às vezes, o problema não tá no gel ou na gelatina, mas no produto que você usou antes. Então, experimenta com outros produtos também. Então, às vezes, até pra quem tá em transição, pode ser uma boa. Fica aí a dica pra vocês. É a minha queridinha do Baby Hair e de acabamentos mais, assim, que eu quero aquela fixação power. E falando em fixação power, outro produto que tá aqui no meu top 10 é essa gelatina da Salon Line. Que é essa verdinha, né? Não sai da minha cabeça. Esse foi um dos primeiros produtos da marca. Quem é das antigas aí vai lembrar. E essa daqui, né, da linha Tô de Cacho, é uma das que mais traz essa definição power também, né? Essa fixação. Então, se você também quer um produto pro Baby Hair ou pra dar muita definição e fixação na finalização, essa gelatina aqui é uma boa. Ela tem uma consistência bem firmezinha, mas se eu fizer assim, ela cai também, ó. Custa cair, né? Ela vai mais devagar. Mas é essa aqui a consistência dela, ó. Agora, um produto que eu testei recentemente, mas que eu gostei, foi essa geleia seladora da Weed Care. A Weed Care foi uma marca que eu gostei bastante, assim, de conhecer. Tem rotina capilar completa usando somente os produtos deles. Vou deixar nos cartas pra vocês. E essa geleia, eu experimentei ela a primeira vez no day after com cabelo seco, né? Eu fui fazer do mesmo jeito que eu costumo fazer com a seiva. E não funcionou. Deu falsa caspa. E, sério, não ficou legal. Então, eu percebi que ela tem que ser com o cabelo molhado mesmo. Depois eu usei com o cabelo molhado e deu super certo. O cabelo absorveu bem. E deu bastante brilho, muita definição. Ajudou ali a dar aquela fixada, mas sem pesar, sem ressecar, sem deixar o cabelo muito rígido. Então, eu curti bastante. Achei que valeu super a pena. E a composição dos produtos da Weed Care é muito boa, né? Então, gostei bastante. Agora, eu vou indicar um produto pra vocês que, assim, é um produto caro. Quando eu uso, eu uso pouquinho, tanto que eu tô aqui economizando. Mas, assim, eu gostei demais. Vocês não têm noção. Essa gele glacê da marca Canoa. A marca Canoa é uma marca mais profissional, né? Você encontra em salões. Mas tem uma qualidade, assim, maravilhosa. Esse daqui, né? Aqui diz. Finalizador delicado para cabelos cacheados. Mas é realmente... Aqui tem só um pouquinho. Ele é realmente uma geleia misturada com gel, assim. Eu não sei explicar. Assim, parece que é uma consistência firme. Mas, quando você faz assim, ó. Fica uma consistência mais líquida. E é um produto muito concentrado. Eu uso pouco. Tanto porque eu quero economizar, né? Porque é um produto caro. Mas, também, porque é um produto bem concentrado. Então, é isso que você tem que ter em mente, né? É um produto caro, mas que vai render demais. Porque é extremamente concentrado. Eu já fiz a experiência de aplicar mecha por mecha no meu cabelo. E eu não gostei. Ficou muito pesado, assim. Deixou o cabelo com aquele aspecto, assim, meio rígido. Mas, quando eu apliquei isso daqui. No final da finalização, assim. E dei só uma amassadinha bem de leve. Cês não tem noção. O tanto que ajudou na definição, no brilho, na fixação dos cachos. Sério, eu gostei demais, demais mesmo. É aquele produto, assim, que eu uso, assim, quando eu quero uma finalização bem bonitona. E, às vezes, até mesmo quando eu tô na correria. Não tive tempo de fazer uma finalização muito estruturada. Se eu venho com um produtinho desse no final, né? Já me ajuda bastante. E o cheiro é muito bom. Tem um cheiro de doce muito gostoso. Sério, super aprovado. Agora, eu vou indicar pra vocês dois produtos que eu não tenho aqui. Mas a gente vai colocar a foto aí na tela. O primeiro é o gel relaxante natural da Capsulin. Eu usei muito esse produto. Acho que foi quando eu tava em transição ou quando eu fiz o Big Shop. Foi mais ou menos nessa fase. E eu lembro que eu gostei demais, assim. Eu gostava bastante. A gente sempre comprava. E me dava um excelente resultado. Eu tô super curiosa pra testar de novo. Pra ver se vai dar certo no meu cabelo hoje. Mas eu imagino que sim. Porque era realmente um produto muito queridinho, assim. Muito favorito. Então, eu quis indicar pra vocês aqui também nesse top 10. Porque eu acho que é um produto de fácil acesso, né? Eu acho que é fácil encontrar ele, assim, no mercado. Inclusive, estou querendo comprar pra testar de novo. Então, quis colocar aqui nesse top 10. Porque eu tenho boas lembranças dele. Outro produto também que eu não tenho aqui. É o Curly Active da marca Corban. Eu não sei se é assim que pronuncia. Gente, esse produto... Vocês não tem... Olha só que história. Eu recebi ele pra testar quando eu fazia parte da Galera Capricho em 2014. Ou 2015. Tipo, foi final de 2014. Enfim. Quem aí é das antigas? Quem lembra dessa época? Me conta aqui nos comentários. Daí me enviaram esse produto. E eu tava na época que eu tinha acabado de fazer Big Shop. Então, acho que foi no final de 2014. Eu testei e amei. Assim, o produto me dava muito definição. Ele tinha essa textura de gel. Sério. Era o melhor produto, assim, que eu já tinha usado na época. E daí o produto acabou. E aí foi um rolo. A gente não achava pra comprar aqui o Naê. Até que minha mãe conseguiu o contato de uma revendedora. De não sei da onde. Assim, outro lugar. Do Brasil, outro estado. Daí ela enviou pra gente esses produtos. Eu lembro que eu comprei uns três de uma vez. E usei bastante. Então, eu lembro que era um produto que dava muita definição. Reduzia aquele freeze em excesso, sabe? Então, eu gostava de usar ele no day after. Enfim. Era um produto que eu usei demais nessa época. E que eu queria muito testar novamente. Então, eu vou procurar ele pra comprar de novo. Porque, como eu falei, né? Eu tenho boas lembranças. Então, eu quis indicar aqui pra vocês. Caso vocês tiverem a oportunidade de comprar esse produto. Se vocês verem em algum lugar. Experimentem. Porque eu lembro que eu tive uma experiência muito positiva com ele. Então, eu já tô aqui curiosa pra testar de novo. Pra ver se eu encontro pra comprar. Agora, eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários. Quais os géis, gelatinas, seivas, geleias. Que são os favoritos de vocês. Se teve algum desses que eu mencionei aqui no top 10. Que é o seu favorito também. Me conta aqui nos comentários. Conta qual o seu tipo de cabelo. Vão aproveitar pra gente trocar dicas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!